Eu já fiz de tudo, fui um cara sério Não entreguei buquê de flores, entreguei meus vestes Vai parando pra ver que você tá errada Agora vem com esse papo que já não dá mais Já esquecendo dos carinhos, o bem que faz Amor, você tá louca, você tá errada Quantas vezes partiu querendo ficar Fazendo aquele charme pra me apaixonar Confesso, conseguiu, eu sei Agora tô louco, vidrado, querendo teu beijo Não sei o que faço, bem cada um gente Você já perdeu tempo demais Quero que você me use daquele jeito gostoso Que eu te faço carinha, dá cheiro no pescoço Sei que cê gosta, cê sabe que gosta Ai, 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 quero que você me use daquele jeito gostoso Que eu te faço carinha, dá cheiro no pescoço Sei que cê gosta, cê sabe que gosta Ai, 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 ai Eu já fiz estudo, fui um cara sério Não entreguei buquê de flores, entreguei meus versos Vai parando pra ver que você tá errada Agora vem com esse papo de que não dá mais Já esquecendo dos carinhos, o bem que me faz Amor, você tá louca, você tá errada Quantas vezes partiu, querendo ficar Fazendo aquele charme pra me apaixonar Confesso, conseguiu, eu sei Agora tô louco, vidrado, querendo teu beijo Não sei o que faço, bem cada um seito Você já perdeu o tempo de... Ai, 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 ai Quero que você me use daquele jeito gostoso Que eu te faço carinha, dá cheiro no pescoço Sei que cê gosta, cê sabe que gosta Ai, 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 ai Quero que você me use daquele jeito gostoso Que eu te faço carinha, dá cheiro no pescoço Eu sei que cê gosta, cê sabe que gosta Ai, 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 ai Quero que você me use daquele jeito gostoso Eu sei que você gosta, você sabe que gosta Ai, 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 ai Quero que você me use daquele rede gostoso Que eu te passo carinho até chegar no seu escoço Eu sei que você gosta, você sabe que gosta Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto